E aí, pessoal, aqui a Doutora Reclama. E aí, tá nervosinho, tá? Tapei do reirinho, foi? Tapei do reirinho, que foi? Olha pra tela, põe o dedo na tela, cara de cadela, passa o pano na tela. Então, pessoal, cês tão nervosinhos? Tão? Tão? Tão nervosinhos? Hoje, Doutora Reclama vai fazer um vídeo para você ficar peidorreirinho, para você ficar com aquele olhar de peido brisa, quando você errou, né? Quando você errou na medida do peido e se cagou. Olhar peido brisa. Sabe quando você compra um celular e descobre que ele é uma bosta? Aí você fica com aquele olhar... Olhar peido brisa. Então aí, se você vai ficar peidorreirinho, vai ficar nervosinho, saia do meu canal. Sai, 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 vassourinha pra você, porque hoje o Doutor Reclama vai fazer um vídeo que vai lhe cair o cu da bunda. É isso aí, pessoal. Quem não tá preparado para que isso aconteça, saia do meu canal. Se você tem brioco sensível, saia fora do canal, porque o Doutor Reclama hoje vai falar sobre o LG K8 Primeira Geração. Logo falaremos no segundo, de repente, semana que vem, as pessoas estão pedindo. Mas então, pessoal, você já comprou o LG Kaolho? Ou já comprou o LG K8? Aquele que te deixa Kaolho de ruim? Pois é, galera. Olha a porcaria da notificação que eu me esqueci. Então, hoje vamos falar sobre o LG K8. Kaolho Primeira Geração. E aí, LG, o que que houve com você? Hã? A LG, caguei pra você. Então, pessoal, compre a LG que ela caga pra você. É isso aí, pessoal. Vamos ver, então, como é o processador K8, né, que te deixa Kaolho de ruim. 5 polegadas, sem ajuste automático de brilho na tela, uma delícia, tá? Android Marshmallow 6.0. É de comer? Talvez, porque é muito ruim. 1 giga de RAM. Só a LG faz pra você. Esse LG Kaolho, eu vou te dizer, isso aqui é um aparelho de entrada. Mas ele não é prêmio, não, hein? Ele é um de entrada, já indo embora, ele é um bostel de entrada. Então, pessoal, ele vem com aquele softwarezinho da LG pra quem gosta de enrolaçada e encheção de linguiça, né? Não é verdade? E... Ah, deixa eu ver. Vamos falar aqui, então. Vamos falar. Processador quadricore 1,3 MediaTek MT6735. Tá? Gira 1.3, é um quadricore. Cara, isso é uma bagaça. Dois anos atrás era uma bagaça. Agora, então, é uma tri-bagaça. É uma bagaça completamente bagaça mesmo. Com 16 gigas de espaço interno que é pra você sofrer. Duas câmeras podres que acompanham, que apanham no escuro e te deixam... Capulho! E sem muitas APIs no software, né? Que te deixa maluco e doido na maior sofrência porque as câmeras são ruins e apanham no escuro assim, ó. Nossa! Cara, só LG faço pra você. São coisas que só LG estraga pra você ver, tá? A bateria 2.045 mAh que não dura nada. Em torno de 4 horas sem usar muito de baixo de pau, velho. 4 horas, olha. Nego, tem que ser sortudo pra conseguir ter 4 horas de aparelhos. Tu botou aqui o WhatsApp, entrou num grupo, alguma coisa, acabou o aparelho. Só pra vocês verem, não consegui instalar o AIDA64 aqui porque não tem espaço. A bagaça do cliente não tem mais nem espaço pra instalar nada. O troço tá quase explodindo, tá bom? Vem com fones de ouvido podres, tá? O aparelho vem na faixa... Hoje tá na faixa aí de R$650, R$700, nas lojas eles vendem isso aqui. Eu achei que estavam dando. Porque pra ficar caolho você tem que ser de graça, não é? Não, você paga pra ficar caolho, tá bom? Então, sem nenhuma resistência na tela, como também nenhuma resistência à água. Ele é a promessa de sofrência da LG. LG K8, fique caolho com ele. Cara, esse aparelho aqui é uma piada, velho. É realmente uma piada, tá? E assim, ó, é a cara da LG, né? Agora, semana que vem, eu vou fazer um outro videozinho falando sobre a... No caso, a versão nova 2017 que saiu do caolho aí também, que é outra bagaça, cara. Troquei essa tela e não pude deixar de fazer uma análise do aparelho. Eu dei uma olhada, cara. Que softwarezinho bem ruim esse da LG. Cheio de encheção de linguiça, né? Muito mal otimizado. E outro detalhe, galera. E outro detalhe interessante. Esse aparelho aqui, ele poderia ter uma resistência melhor, tanto a respingo de água, porque ele não tem quase nada de resistência a respingos de água, como também na tela, tá? A tela é bem fraquinha. Qualquer batidinha quebra, é um casquinho mesmo. E, meu, é um aparelho de entrada, né? Como sempre a cara da LG, vendendo porcaria pra você, né? Até rimou. LG, vendendo porcaria pra você. Cara, que aparelho bagaça, velho. Que aparelho bagaça. Com um software, com APIs mal resolvidas. Um software voltado pra propaganda. 500 mil propagandas da LG. Só preocupado em fazer propaganda. E deixar o cliente envolvido numa bagaça. Cara, realmente, olha. Ele tem a aparência do K10, aquele estilo saboneteira retrô, né? Tem fone de ouvido. E um alto-falantezinho mono como o K10. Quer dizer, a experiência incrível, aquela de som que te deixa caolho de tão ruim que é. Chega a doer o olho. Cara, não tem muito o que falar desse aparelho, tá? Realmente, assim, ó. É um aparelho... Uma bateria de 2045 miliamperes. Não há de se exigir, né? Mas é um aparelho de entrada. Então, como aparelho de entrada, como a cara da LG, é uma bagaça mesmo, né? Uma bagaça mesmo. Quer dizer, com o dinheiro de um aparelho desse aqui, você compra muita coisa melhor hoje em dia. Tá certo que ele é um aparelho de dois anos atrás, tá defasado, mas é que eu não tinha pego ainda. E estava louco, mas louco, para botar a mão, né? Nesse aparelho de entrada. Um aparelho de entrada mais barato que eu acho que é o que a LG tem. Deve ser o mais barato da LG. Isso aqui, galera, é um Moto C da vida, só que versão LG, entendeu? Chega a ser um pouquinho melhor, mas, cara, não é grande coisa mesmo, né? Não é grande coisa mesmo. Então, pessoal, quem gosta do K10, né? O K8 seguiu o mesmo padrão, só que é o irmão mais fraco. É o irmão mais franzino do K10. Se você acha que o K10 é um K merda, você imagina um K8 que te deixa caolho. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal, né? Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. O aparelhinho realmente, olha, cara, eu dei uma usada aqui no Face, dei uma mexida, se trava todo, tá? Cara, esse processador beberrão de bateria aí esquenta, cara. Se tu ligar o GPS e tentar usar o Wi-Fi e mais dados, deu, acabou o aparelho, vira uma bagaça mesmo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Quem gostou, se inscreve no canal. Até porque a gente já sabe que MediaTek é isso aí mesmo, né? Mas a gente sempre espera que um dia essas empresas tratem o usuário final como uma pessoa séria que está gastando dinheiro com elas e não como um babaca como eles tratam as pessoas aqui no Brasil. Tiram todo mundo para babaca e nos vendem porcaria e lixo tecnológico para nós. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí e vai. O que foi? Se inscreve aí para ficar reclamando. É isso aí, então. Pedinho, pedinho e tchau.